Música Quais são os motivos da sua adoração? Davi tinha muitos motivos para adorar. E embora boa parte da sua vida Davi estivesse em guerra, sendo perseguido ora por Saul, ora pelo seu próprio filho Absalão, ora em guerra com os filisteus, Davi sempre adorava e louvava o Senhor. Sendo conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Ele mesmo fala no Salmo 30 que o Senhor transformou o meu pranto em festa, em alegria. Assim foi a vida de uma moça chamada Fanny Crosby, que é autora de grandes e conhecidíssimos hinos que nós cantamos até hoje nas nossas igrejas. Uma tragédia na vida de Fanny Crosby tornou-a cega logo na sua infância. E por causa disso ela acabou sendo criada pela sua avó. Uma vida que teve muitos sofrimentos e muitas dificuldades, mas mesmo assim não tiraram de Fanny Crosby a alegria, a felicidade de servir ao Senhor. Após a sua conversão, ela focalizou toda a sua alegria e adoração a Deus. Embora ela fosse cega, ela encontrou inúmeros motivos para adorar ao Senhor. E criou hinos super famosos e lindos de adoração ao nosso Deus. Como, a Deus demos glória e que segurança sou de Jesus. Deus muitas vezes permite momentos difíceis na nossa vida. Para que nós possamos extrair desses momentos, bons e alguns ruins. Alguns incompreendidos, outros compreendidos. Razões que trazem motivos de adoração ao nosso Deus. Poesias lindas foram escritas por ela. Poesias, músicas e tantas coisas já foram feitas por homens e mulheres que passaram por momentos difíceis e transformaram esses momentos difíceis em momentos de adoração, em cântico de louvor ao Senhor. Davi foi um desses homens. Fanny Crosby foi uma dessas mulheres. E talvez você possa ser uma dessas pessoas. Que vai transformar as adversidades da sua vida, os momentos difíceis, os momentos complicados, que muitas vezes fogem da nossa compreensão, em motivos de adoração, sacrifícios de louvor. O Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E adorar a Deus em espírito e em verdade não é adorá-lo apenas quando as coisas acontecem do jeito que nós esperamos. Mas é adorar a Deus em todo e qualquer momento. Seja um adorador, como Fanny Crosby foi uma adoradora. Seja um adorador, como Fanny Crosby foi um dos tempos. E aí Legenda Adriana Zanotto